Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal Bicagalo. Quem vos fala é Henrique Muzi, sou jornalista por formação e hoje é um programa muito especial. Ao fim deste vídeo, direi a vocês, vou informar o motivo pelo qual estou de saída do canal Bicagalo. Não está sendo fácil, mas a gente vai trocar aquela ideia. Antes, claro, quero dizer que não será uma saída abrupta, nós teremos outros conteúdos, mas hoje é dia de explicação, é dia de contar uma história nova para vocês e, naturalmente, vamos falar bastante também sobre futebol, trazer as notícias do Galo. Vou abordar aqui o que falta para o anúncio do Fausto Vera. O torcedor está ansioso por esse jogador. Já veio o Lianco, já veio o Bernard, Júnior Alonso e está faltando o Fausto Vera. Por que Fausto Vera ainda não foi anunciado pelo Galo? Vou abordar também um tema bem sensível que é relacionado ao Lianco. A gente talvez não pode nem citar a palavra aqui, mas quando há uma tristeza muito grande, vocês já sabem o que acontece e o Lianco sofreu bastante enquanto esteve fora do país e este é também um dos motivos pelo qual ele escolheu vir para o Galo. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, se acomodem no seu sofá, na sua cadeira, na cadeira do seu trabalho, enfim, onde quer que esteja, vai aqui o meu agradecimento especial a cada um de vocês. E antes, a gente seguir, claro, vamos tentar bater a meta de 100 likes ao vivo e 1.000 likes nas próximas 24 horas. Será que eu posso contar com a sua ajuda? E se puder, claro, se inscreva no melhor canal de notícias do Galo. Vamos abrir esse programa falando um pouquinho sobre Lianco, que é um tema mais sensível. Daqui a pouquinho eu falo sobre Fausto Vera e o motivo da minha saída também do canal Bica Galo. Em relação ao Lianco, tá? O Lianco, nas últimas horas, foi questionado por um internauta, diria eu que nem é torcedor do Atlético, que é uma contratação, segundo esse internauta, que não serviria para o Atlético, porque é um jogador que foi rejeitado até na Arábia. E aí ele fez questão de ir na rede social do Lianco para falar, para atiçar o Lianco. E o Lianco resolveu responder e trouxe uma história à tona que talvez as pessoas não saibam e, principalmente, que acontece sim no meio esportivo. Que não é a primeira vez que nós estamos falando dessa doença, que é a deprê. Eu depois não posso falar o restante, porque talvez o YouTube pode até deixar a gente fora aqui desse vídeo. Mas é essa doença aí que vocês sabem. E o Lianco respondeu a esse internauta, né? O internauta que disse o seguinte, abre aspas. Cara, analisei o histórico do Lianco. Nunca vi um jogador brasileiro que tenha ido para um time árabe e que tenha um desempenho tão ruim a ponto do clube sequer cogitar a compra. Que eu esteja enganado, porque estamos precisando. Mas, pelo histórico, é um novo Igor Rabelo. E o Lianco respondeu. Tu não analisou? Não foi nada. Fizeram a oferta de compra, inclusive. Oferta para mim, que resolveria a minha vida e também dos meus netos. Eu decidi pelo Atlético, pelo clube que é e o que podemos conquistar juntos. Tem que ver as páginas que você anda analisando, campeão. Escreveu, então, Lianco ao internauta. E aí, o internauta foi lá e respondeu com um texto mostrando, supostamente, né? Que ali, pelo Wikipédia, aí você vê a resposta do webespectador, dizendo que o clube não quis comprar o Lianco, não quis exercer a compra do Lianco. Como se o Wikipédia fosse uma fonte de informação, realmente. Mas o Lianco foi lá e respondeu ao internauta, novamente. Disse o seguinte, abre aspas, E ele tem razão, né? Mas é importante a gente frisar aqui que o Lianco, o Atlético pagou 18 milhões de reais nesse jogador, que é um baita zagueiro, de nível de seleção brasileira. E eu, inclusive, estou muito contente em ter o Lianco no galo. Acho que é uma oportunidade que o torcedor atleticano terá de ver um atleta que tem uma liderança por natureza. É aquele zagueiro que instiga os demais companheiros, vai na bola, dá carrinho. Enfim, eu não acho que dar carrinho seja um atributo, mas é aquele tipo de atleta que o torcedor atleticano sentirá uma fortaleza, sentirá uma liderança nos pés dele. E, claro, liderança é essa que pode ser exercida também fora de campo. Então, o Atlético faz esse esforço para contratar o Lianco, quase 20 milhões de reais, um zagueiro que já passou, sim, pela seleção brasileira de base, teve seu histórico no São Paulo, baita zagueiro na Inglaterra também, foi para a Arábia e sofreu com essa doença. Doença é essa que atinge milhares de pessoas mundo afora. E que, por vezes, a gente entende que no futebol não acontece. Poxa, claro, o cara ganha muito dinheiro, ele tem a mulher que ele quer, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo. Não tem absolutamente nada a ver. E o Lianco está aqui para provar o contrário, e aí calando a boca dos críticos também, de maneira muito, diria eu, até educada. E você, o que pensa a respeito desse assunto? Acha que o Lianco se saiu bem? Você confia nesse jogador aqui no galo? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bom, a pauta 2 é falar sobre Fausto Vera, jogador que a gente já vem falando aqui no Bicagalo há, sei lá, há mais de um mês, que o Atlético tinha o interesse, que o Atlético existia a possibilidade de fazer uma oferta de compra, mas que o clube não tinha dinheiro, que estava tentando empréstimo. Depois falamos que o Atlético abriu mão da tentativa do empréstimo para tentar comprar o jogador, mas vem se arrastando já, há algumas semanas, a situação envolvendo o Fausto Vera. Fausto Vera, que é primeiro volante, jogador de confiança do técnico Gabriel Minito, que entende que o Fausto Vera pode desempenhar no galo aquilo que já fez em outrora, na época dos argentinos júniors. O jogador era capitão, inclusive, com ele, muito jovem, e que tem duas características muito interessantes. O Fausto Vera sabe sair jogando com os pés e sabe também ser destruidor de jogo, ou seja, aquele cara que vai fazer a contenção defensiva, que vai ajudar os zagueiros na saída de bola, mas que também vai, ali diria eu, corromper o ataque do time adversário para realmente não deixar que as coisas se sufoquem para os três zagueiros lá atrás. É um atleta fundamental nesse esquema tático do Gabriel Minito, que tem hoje o Otávio fazendo essa função. Diria eu que o Otávio tem sim boas características de passe, também de desarme, mas tecnicamente o Fausto Vera está no nível acima do Otávio. E essa contratação é tratada com muita cautela, com muito cuidado dentro do galo, mas o que a gente apurou, o que a gente sabe sobre esse assunto, é que o Fausto Vera, o Atlético, vai pagar um valor relativamente alto por esse jogador. Eu, inclusive, estou com os números aqui. A ideia do clube é pagar cerca de 23 milhões de reais pelo Fausto Vera, inclusive valor este maior do que o Corinthians pagou à época. Como que será feito esse rateio? Para onde que vai essa transferência? Se o Atlético está comprando só a parte do Corinthians, ou o Corinthians está abrindo mão do que pagou, está entregando o jogador ao galo, como é que está funcionando essa história? Para que vocês entendam, o Corinthians, segundo a informação que a gente recebeu, ainda deve aos argentinos júniores cerca de 17 milhões de reais. A informação que nós temos é que o galo adquiriria praticamente todo o passe do Fausto Vera. Como é que funcionaria isso? O Corinthians se comprometeu a pagar 37 milhões de reais neste jogador, mas ainda deve 17. Ou seja, o Atlético pagaria ao Corinthians, nessa transação, diretamente ao Corinthians, cerca de 3 ou 4 milhões de reais. Este seria o valor que o Corinthians receberia pelo Fausto Vera. pagou 20 e vai receber 3 ou 4, mas o Atlético assumiria a dívida que o Corinthians tem, teoricamente, com os argentinos júniores. Ou seja, o Corinthians lucraria um valor, mesmo tendo pago um valor muito mais alto pelo atleta, e o galo assumiria a dívida que tem o Corinthians com os argentinos júniores. Essa transferência no valor total hoje, como eu disse, giraria em torno de 23 a 25 milhões de reais. Todo mundo, no final das contas, sairia no lucro. Mas, Muzi, o que está pesando neste momento para a não transferência do Fausto Vera? Alguns documentos relacionados ao Corinthians estão faltando. O Atlético também não entregou toda a documentação para o Clube Paulista. Então, como é uma transação que envolve argentinos júniores, Corinthians, o próprio Fausto Vera e o Atlético, está um pouco bagunçado ainda o negócio. O fato é que existe um acordo verbal entre Fausto Vera e Atlético. Este acordo passa a valer também em relação aos argentinos júniores. Está tudo certo, está tudo bem tramado, tudo muito bem organizado. Mas é aquela história. Fausto Vera só será jogador do Atlético quando o contrato estiver assinado e quando todos os clubes também assinarem este contrato. Então, Fausto Vera será jogador do Atlético. Para que isso não aconteça, tem que existir um rebuliço muito grande nessa negociação. Eu acho muito improvável. Primeiro, porque é um desejo do jogador. Segundo, o argentino júnior sabe que com o Atlético na jogada ele vai receber o pagamento. E terceiro, o Corinthians não está utilizando o jogador e quer se dispensar. Ainda vai ter um lucro de 3, 4 milhões de reais na venda do Fausto Vera. E aí eu deixo a pergunta ao torcedor atleticano. O Lianco e também o Fausto Vera custarão aos cofres do Atlético cerca de 35 milhões de reais. Júnior Alonso completa essa lista e o Atlético passará dos 40 milhões de reais em reforços nesta temporada sem contabilizar Gustavo Scarpa, que também já está sendo pago ao clube inglês. Esqueci o nome aqui agora, mas enfim, já está sendo pago Forest. Eu não sei. Enfim, o clube inglês que o Atlético pagou lá pelo Gustavo Scarpa também está na jogada. Então, o clube chega aí facilmente a 50 milhões de reais em reforços na temporada. A gente vai ter o retorno de Guilherme Arana. Já tivemos em relação ao Alan Franco. Alguns jogadores no departamento médio começaram a ter evolução. O Atlético vai se reforçando. E aí sim, se a gente pegar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Bernard já está treinando com o elenco nesta quinta-feira. Não será possível a estreia, mas nós teremos sim. Na terça-feira, dia 18, praticamente todos estes atletas à disposição do técnico Gabriel Milito. Um time forte. Um time que será montado pensando não só no agora, mas também no futuro. Jogadores jovens, mescla com mais experientes. Acho que se forma um novo Atlético para o segundo semestre. Na minha visão, é uma questão de tempo para que esse time comece a vencer. Mas eu quero saber a opinião do torcedor. Estamos falando aqui de cinco reforços na temporada. Fausto Vera, Júnior Alonso, Lianco, Bernard e Gustavo Scarpa. Está de bom tamanho? Seis, né? Porque teve também o Brian Palacios. Seis jogadores nesta temporada. Ou falta ainda algum que eu não estou contabilizando aqui que você gostaria de ver em campo? Tem o Robert, que esse aí acho que dificilmente terá uma oportunidade no Galo. Deixa a sua opinião. Quero saber o que você pensa. E agora, deixe também o like, né? Vamos falar aqui agora do porquê o Henrique Muzi está saindo do canal Bicagalo. Está deixando o canal. Mas antes eu peço que você deixe aquele likezão. Vamos tentar bater uns mil likes nessa live? E quem sabe, né? Cem likes ao vivo. Mil likes nas próximas 24 horas. E choveu o Bicagalo de inscrição? Tamo junto e misturado. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e amigas. Bom, pessoal. Nos últimos dias, o pessoal que me acompanha aqui pelo YouTube talvez não saiba. Acho que são plataformas completamente diferentes. Mas houve um linchamento virtual à minha pessoa na rede vizinha. Eu não vou nem citar o nome aqui. Vocês já podem imaginar qual seja. Onde eu recebi ali diversos xingamentos, ameaças, por circunstâncias que eu já inclusive relatei. Quem tiver a curiosidade pode ir na plataforma vizinha para entender o meu posicionamento acerca do assunto. Mas foram muitas pessoas maldosas que desejaram coisas que eu não preciso nem de dizer aqui. Não vou querer dar muito ibope para isso. É uma situação que envolve não só a minha pessoa, mas que afetou principalmente quem está no meu entorno, a minha família. E quando a gente está adiante das câmeras, quando a gente está aqui falando para vocês todos os dias, eu particularmente sempre busquei fazer o melhor trabalho possível. Se eu estava de férias em uma praia, parava o que estava fazendo para produzir o conteúdo para o Bicagalo. Por vezes, ficava dois, três dias conversando com uma fonte no WhatsApp para conseguir uma informação e trazer a melhor informação possível aqui no canal Bicagalo. Prezando muito pela seriedade e pelo respeito não só ao torcedor atleticano, mas também pela instituição atlética, que eu amo com muito fervor. E dito isso, por conta desse linchamento, por conta das ameaças, e conversando com a minha família, com pessoas próximas a mim, tomei a decisão de não permanecer mais no Bicagalo, de não continuar mais produzindo conteúdos por aqui. O que eu quero dizer a você, webespectador, primeiro passo, primeiro plano de tudo, né? É que eu respeito muito todos vocês e que nesta plataforma, o YouTube, eu jamais fui desrespeitado. Claro, em alguns momentos a gente teve discordâncias, momentos em que vocês me falaram, Poxa, Múcia, eu tenho que pensar por outro lado, você não pode falar dessa forma. Onde a gente cresceu e contribuiu muito para que essa história linda do canal Bicagalo acontecesse. Hoje já passamos de mais de 52 mil inscritos. Quem diria? Lá atrás fazíamos lives para cinco, seis pessoas, onde das cinco, seis pessoas, dois, três computadores eram nossos, porque ninguém contribuía, ninguém assistia. Hoje eu recebo um carinho gigantesco, não só aqui, mas também nas ruas, de pessoas que falam, Poxa, Múcia, acompanha o seu trabalho, que bacana. E eu agradeço a cada um de vocês, alguns de maneira especial. Prefiro hoje não citar nomes, porque eu seria aqui leviano em citar apenas alguns nomes, porque são pessoas que realmente contribuíram muito para que esse trabalho pudesse acontecer. Este vídeo não é um vídeo de despedida. Na sexta-feira eu vou fazer uma live ao vivo, uma hora da tarde, para a gente trocar mais ideias. Mas continuarei fazendo, vez ou outra, participações no programa do Marco Jeves, que é meu parceiro, amigo, incentivador também aqui no canal Bicagalo. O programa do Jeves acontece às oito da manhã, e é bem provável que no meu lugar entre também o Marco Jeves à uma da tarde. Sexta-feira, como eu disse, eu estou de volta. E o meu motivo da saída, o Jeves até disse, Poxa, Múcia, o ódio, então venceu. Acho que, pelo menos momentaneamente, não se diria que ele venceu, viu, Marco Jeves? Mas eu quero dar um descanso, eu quero dar uma pausa desse ódio, para que lá na frente a gente possa voltar, quem sabe, um dia a trocar essa ideia. Mas neste momento a minha decisão está tomada, não permaneço no Bicagalo, mas vez ou outra a gente vai se encontrar por aqui. Repito, assistam o programa do Marco Jeves, farei participações em alguns momentos nesse programa. O programa começa às oito da manhã e também a uma da tarde o Jeves vai pegar o horário do Múcia. Vamos dar essa moral, vamos contribuir e quero aqui, mais uma vez, agradecer de corpo e alma tudo o que vocês continuam fazendo por mim e pelo canal Bicagalo. Obrigado pela confiança e por estar nessa jornada tão longa e tão bonita até aqui comigo. Um beijo no seu coração, sexta-feira eu estou de volta. Valeu, forte abraço, fui!